A filha do Papai Noel, enquanto andava pelo Polo Norte, encontrou um Papai Noel muito malvado. Só que ela não sabia e acabou sendo sequestrada por ele. E agora o duende vai ajudar o Papai Noel a encontrar a sua filha e salvar ela da garra daquele monstro Papai Noel malvadão. Nossa, cadê o Papai Noel? Nossa, ele é meu pai. Cadê meu pai? Será que ele tá por aqui? Ho, 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 ho. E aí, menina? Você está perdida? Nossa, você parece o meu pai. Quem é você? Eu sou o irmão do Papai Noel, o Ho, 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 noel. Ho, ho, noel? Eu nunca ouvi falar que eu tinha um tio. É sim, você tá procurando o seu pai, menina? Isso, eu sou filha do Papai Noel. Você sabe onde meu pai tá? Lógico que eu sei. É só você seguir eu aqui que eu vou te mostrar onde o seu pai tá. Nossa, que risada macabra. Você é muito estranho e até medo de você. Você é muito malvado. Não, fica tranquila. Eu não sou malvado, não. Eu vou te levar onde o seu Papai Noel está, ué. Eu conheço o meu irmão, o Papai Noel. Eu sei onde ele está. Venha comigo aqui que você vai encontrar ele. Nossa, será que eu vou encontrar? Nossa, mas eu nunca te vi, né? Ah, entendi. Mas fica tranquilo. Eu sou seu tio. Caracas, mano. Eu nem sabia que eu tinha um tio e ainda... Você é igualzinho o meu Papai Noel. Só que você é diferente. Oh, ho, ho. Como assim eu sou diferente? O que eu tenho? É que você parece mó macabro com essas mãos aí. Eu parece até garra, sabe? E você tem uma cara de malvado. Não, mas eu sou um Papai Noel muito bom. Eu sou um Papai Noel de outro lado do planeta. Do outro lado do planeta? Entendi. Então, eu nunca te vi, tio. É, então, sobrinha. Fica tranquilo. Eu sei onde o seu Papai está e eu vou levar você lá. Tá bom, então. Eu estou indo. É que eu preciso falar com ele. Eu estou cheia dos presentes aqui para todas as crianças do mundo. Ah, entendi. Mas fica tranquila. Pode confiar aqui no Papai Noel. Caracas, mas é muito longe esse lugar que você está me levando, hein? Será que o meu Papai Noel está lá? Ah, sim. Pode ficar tranquila. Eu acabei de ver ele lá antes de te ver. Você tem certeza que você veio de lá? Vim. Ele estava lá fazendo vários presentes. Caraca. Então, vamos para lá rápido. Vamos, vamos, Papai Noel, que eu quero falar com o meu papai. Oh, ho, ho. Eu sou o ho, 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 ho. Ah, esqueci. Estou te chamando de Papai Noel. Ha, ha, Noel. Vamos. Vamos, ha, ha, Noel. Eu sou a princesa do Papai Noel. Caraca, você é a filha, né? Então, por isso que você é assim. Ha, ha, ha. Fique tranquilo. Ele está logo ali na frente. Só me seguir. Estou te seguindo. Eu quero ir logo. Vamos, vamos, Papai Noel. Vamos, sim. Ha, 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 ha. Caraca, que risada macabra. Nossa, eu estou ficando assustada. Ele está logo ali depois daquela linha. É só você ultrapassar a linha que você vai encontrar ele. Ha, 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 ha. Tá bom, então. Eu acredito em você, tio. Tudo bem. Eu vou para lá, então. Ha, 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 ha. Pode ir. Pode ir sem medo. Tá bom. Cadê o Papai Noel, meu papai? Ha, 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 ha. Eu não sou seu tio. Eu sou o Papai Noel do mal. Nossa, socorro, alguém me ajuda. Ninguém vai poder te ajudar. Eu vou querer o resgate. Eu quero muito dinheiro para te soltar. Seu Papai Noel vai ter que pagar muita grana. Ha, 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 ha. Eu gosto de sequestrar as crianças. Caraca, eu não sabia que tinha o Papai Noel muito mal igual você. Então, agora o seu Papai Noel nunca vai poder te achar. A menos que ele pague o resgate de um trilhão de reais. Ha, 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 ha. Nossa, socorro. Ai, o Papai Noel. Cadê meu pai? Eu quero o Papai Noel. Ha, 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 ha. Quem mandou você acreditar em estranhos que você encontra por aí? Eu nunca mais vou acreditar em nenhum estranho na rua. Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Tá aí, Papai Noel. Ho, ho, ho. Oi, duende. O que aconteceu, duende? Papai Noel, Papai Noel. Eu vi o Papai Noel do mal. Eu vi o Papai Noel do mal. Ele, ele, ele... Calma, calma. Fala devagar. O que tá acontecendo? O Papai Noel do mal pegou sua filha. Ele sequestrou. Ele quer dinheiro. Ele falou que quer trilhões de reais. Ho, ho, ho. Tá louco, tá louco? Você tem certeza? Ele sequestrou a minha filha? Foi, Papai Noel. Ela... Oh, eu não acredito. Aquele Papai Noel malvado. Eu vou dar uma lição nele com a minha magia do Natal. Isso mesmo, Papai Noel. Ele sequestrou a sua filha, mas eu acho que eu sei onde que é o esconderijo do Papai Noel. Caraca, duende. Então você precisa me falar rápido, porque senão, o que ele pode fazer? Então, Papai Noel. E eu fiquei sabendo que ele queria um trilhão de reais pra soltar a sua filha. Caraca. Ho, ho, ho. Vamos lá. Me mostre onde que é o esconderijo. Eu acho que é por aqui. Vamos por aqui, ó. Ho, ho, ho. Eu vou te levar lá, Papai Noel. Confia em mim, aí você vai poder salvar ela. Ho, ho, ho. Se eu encontrar, eu vou usar a minha magia do Natal. Ele tem muito medo. Caraca, você é muito poderoso, Papai Noel, né? Isso. Eu não posso deixar alguém malvado se dar bem nessa. Aquele Papai Noel lá, o Papai Noel das trevas. O Papai Noel, ho, ho, ho. Mais malvado do todo o Polo Norte. Caraca, Papai Noel. Nossa, Papai Noel. Então vamos, vamos. Me segue. Caraca, a gente vai tentar chegar lá e aí você vai poder dar uma lição. Eita, Papai Noel. Papai Noel caiu. Volta, Papai Noel. Ho, ho, ho. Espere, meu duende. Espere, meu duende. Tô aqui, Papai Noel. Vou te esperar aqui embaixo. Cadê você, Papai Noel? Tô chegando aí. Aconteceu um acidente aqui de percurso. Ei, Papai Noel. Vem rápido que a gente precisa salvar sua filha. Ho, ho, ho. Vamos, vamos. Mas você vai me ajudar então, duende? Ho, Papai Noel. Mas eu vou te ajudar só a mostrar onde que ele tá. Porque eu tenho muito medo daquele Papai Noel malvado. Aí você dá conta dele lá e eu vou meter o pé. Ho, ho. Fique tranquilo, duende. Você já está ajudando muito só de mostrar onde que ele está. Tudo bem, Papai Noel. Muito obrigado. Nossa, vamos rápido. Vamos, ho, ho, ho. Chegou o Natal. Chegou o Natal faz tempo, Papai Noel. Mas a gente tem que salvar ela. Minha filha está em perigo. Vamos. Eita, pega. Agora eu tenho que chegar muito rápido. Ho, 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 ho. Isso mesmo, Papai Noel. Vamos lá que a gente tem que dar uma lição naquele... Papai Noel malvado, desumilde. Caracas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, duende. Vamos, vamos por aqui. Tô indo, Papai Noel. Tô indo. Nossa senhora, cadê? Onde que tá? É por aqui. É depois dessa linha, Papai Noel. Vai lá e salva sua filha. Muito obrigado, duende. Você é demais. Muito obrigado mesmo. Que é isso, Papai Noel? É que aqui é nós. Você é dois parceiros. Vai lá. Ho, ho, ho. Vou lá salvar ela, filha. Você vai ver. Seu Papai Noel malvado, meu papai vai me salvar. Ho, ho. Jamais ele vai te salvar. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O que você está fazendo com a minha filha? Agora você vai ver, Papai Noel do mal. Nossa, Papai. Oi, Papai. Pega ele. Oh, o Papai Noel de verdade. Nossa, eu vou fugir daqui. Pega ele, Papai. Nossa, eu tô muito feliz que você conseguiu me achar. Ho, ho, ho. O duende te entregou, Noel do mal. Pega ele. Vamos dar uma lição nesse Papai Noel do mal. Nossa, vocês não podem me fazer com isso comigo, Noel. Papai Noel. Ah, sai aqui na frente. Pega ele, Papai Noel. Pega ele, pai. Nossa. Ho, ho, ho. Você tem que aprender uma lição pra nunca mais fazer isso. Toma. Toma aqui, seu desumilde, Papai Noel do malvadão. Pega ele, filha. Pega ele. Ho, 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 ho. Eu tô muito feliz que eu encontrei você, filha. Eu também, Papai. Pega ele, esse desumilde. Ai, Papai, não acerta eu não. Acerta ele. Ho, sai daqui, vocês dois. Eu tenho que fazer mais maldades de Natal. Ha, 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 ha. Ho, ho, ho. Eu não vou permitir. Nem eu. Agora eu tenho meu pai contra você. Você não vai conseguir. Ho, ho. Eu vou conseguir escapar, sim. Vocês não vão conseguir me seguir a todo tempo. É o que você pensa se o Papai Noel é um malvado? Pô, agora você vai ter uma lição. Nossa, nossa. Sai de perto de mim. Ho, ho, ho. Eu vou te prender no Polo Norte por muito tempo por causa das suas maldades. Caraca, velho. Nossa, para com isso, Papai Noel. Ai, ai, ai. Eu não pego... Eu nunca mais vou sequestrar sua filha. Ho, 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 ho. Não é só minha filha. Você faz maldade com muita gente. Isso mesmo. Não essa é comigo. Você quer fazer maldade com todos os meninos bons e quer deixar eles sem presentes. Ho, ho, ho. Isso mesmo, minha filha. Ele não pode ficar impune e solto por aí. Isso mesmo. Vamos pegar ele, Papai. Ai, Papai, caiu. Pega ele. Ho, ho, ho. Eu vou fugir daqui. Eu vou meter o pé. Eu vou conseguir escapar e vou conseguir fazer as minhas maldades. Ha, 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 ha. Jamais. Toma. Ah, daqui você não passa, Papai Noel do mal. Ho, ho, ho. Será que eu não consigo escapar? Ho, ho, ho. Você não vai escapar. Ho, ho, ho. Eu sou o Papai Noel do Natal e você irá ficar preso por muito tempo, seu Noel malvado. Caraca, velho. Vocês que estão aqui na minha cola. Me saiam da minha cola. Você está capturado, Papai Noel malvado. Ah, mas eu ainda tenho uma chance de fugir. Pega ele, Papai Noel. Eita, pega. Ele está tentando fugir. Ho, ho, ho. Você não vai escapar, seu Noel malvado. Pega ele, pega ele. Eu vou tentar chegar na frente. Toma. Ho, ho, ho. Derrubei ele, filha. Nossa, cadê ele? Ah, ele ficou para trás. Ele está vindo lá, Papai. Ho, ho, ho. Deixa comigo, filha, que eu vou capturar esse Noel malvado. Ele falou que era seu irmão. Você acredita, Papai? Ele nunca vai ser o meu irmão. Ele tenta ser eu. Eita, pega. Mas ele nunca vai conseguir. Ho, ho, ho. Porque o Papai Noel é um Papai Noel muito bom. Caraca, é isso mesmo. Pega ele, Papai. Ho, ho, ho. Vamos pegar ele. Passei. Agora ele não consegue mais fugir. Está capturado, Papai Noel do mal. E agora, Papai Noel do mal, para onde que você vai fugir? Não tem mais escapatória. Ho, ho, ho. Isso mesmo. Você chegou no fim da linha. Caracas, vocês me pegaram. Eu peço desculpas. Eu não vou mais capturar nem sequestrar ninguém, eu prometo. Ah, mas a gente não quer que você faça nada com mais ninguém, menino. Com nenhum menino. Ho, ho, ho. Isso mesmo. Você não pode fazer isso com ninguém. Caracas, me desculpem. Eu vou ficar mais tranquilo. Eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou ficar lá no Polo Norte quietinho agora. Não sei não, hein. Eu quero ver. Se você fazer de novo, você vai ficar preso para o resto da vida no Polo Norte. Ho, ho, ho. Isso mesmo, hein. Oi, Papai. Muito obrigado por ter me salvado daquele Papai Noel malvado. Claro que sim, minha filha. Você acha, ho, 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 que eu ia deixar você presa e capturada? Ho, ho, ho. Nossa, muito obrigado mesmo. Como você me achou? Ho, ho, ho. Foi o duende. Ele viu você sendo sequestrada e conseguiu achar o lugar onde aquele Papai Noel malvado estava. Caraca, depois agradece ele, Papai Noel. Ele foi muito importante para a minha salvação. Ho, ho, ho. Sim, minha filha. Mas nunca mais converse com estranhos e acredite neles. Deixa comigo, Papai Noel. Eu estou muito feliz que eu voltei para o Polo Norte. Ho, ho, ho. Agora a gente pode ficar juntos aqui no Polo Norte. Isso mesmo, Papai Noel. Muito obrigado. Ho, ho, ho. Feliz Natal. E assim o Papai Noel salvou a sua filha das garras daquele Papai Noel muito malvado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, até a próxima. Fui!